Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e hoje é mais um dia de garimpo, bebê! Já estou no carro, prontinha para chegar lá no brechó. Já vou dizer que todas as informações eu vou deixar fixada aqui nesse início de vídeo que eu sei que vai ter quem me pergunte. Aqui embaixo na descrição eu deixo todos os vídeos com as informações completinhas dos locais que eu visito por R$2. Então se você tem interesse em saber onde é, como é, enfim, os endereços, tudo aqui embaixo nos vídeos, assista que são feitos com muito carinho. Então vamos, tem muita coisa legal por hoje. Então já vamos começar com essa calça de oncinha. Existem dois lados, né? O lado dos que gostam de animal print e dos que não gostam de animal print. Eu sou do lado da que gosta, mas também depende. Então não sei, acho que são três lados. O que gosta, não gosta e o depende. Essa daí que eu estou tentando mostrar é uma blusinha muito fofa. Ela é toda cheia de babadinho. Tanto na parte ali do busto, ela inteira. Busto, costas, manga. Todinha cheia de babado, uma estampa bem fofa. Uma raçãozinha assim, ó, na parte ali da frente. Esse daí, um macaquinho num verde. Aí tá parecendo meio bege, né, na imagem, mas ele era verde pessoalmente. Um verde assim, musgo. Muito fofo também, ó, atrás, lisinho ali. Devia vestir muito bem, gostosinho pro verão. Essa daí é uma camisa toda cheia de glitz, ó. Vários estrazinhos ali, de vários tamanhos, né, coladinhos nela. Muito fofa. Um tecidinho bem levinho também. Ali mostrando pra vocês o punho e tal. Um tecido meio transparentinho. Bem legal pra você usar com topzinho. Essa era um... Gente, eu acredito que seja um camisão, mas acho que na verdade é um vestido. Porque ele tá tão acinturadinho, assim, e mais compridinho. Então, você pode usar como camisão ou como um vestido xadrez. Eu sou suspeita, porque eu adoro. E esse xadrez no azul tava lindo, né? Era um azul com cinza, assim, e um outro tom de azul um pouco mais claro. Eu sou apaixonada por xadrez. Olha aí, mas de pertinho a estampa. Essa daí era uma calça de alfaiataria, como vocês podem ver. No verde, né? Eu amo esse verde. Lindo, super em alta, tá? Esse verde botega, assim. Bem, bem, bem tendência. Tá agora essa cor super, super, super forte. Em várias marcas aí. Vestidinho jeans. Esse daí de manguinha e tal. Tinha uma amarraçãozinha bem western na frente. Fui olhar pra mostrar a marca ali e tal. Achei fofa a etiqueta. Aí, ó, na barra era destroyed. Todo assim, meio rasgadinho e tal. Meio irregular a barra. Atrás era mais liso. Eu adoro jeans, né? Vocês sabem que eu sou suspeita também. Aí, para a alegria de muitos e muitas, hoje a gente tinha fardo de bolsas aberto, tá? Então, vou mostrar algumas opções para vocês que gostam de ver fardo de bolsas. Tá difícil? Tava difícil. Fazia tempo que não aparecia um fardinho de bolsa pra gente ver. Então, vamos lá. Essa daí é uma Louis Vuitton Inspired. Vou fuçar até o final desse fardo. Então, você fica aí e já vai deixando teu likeão, que hoje o vídeo tá completinho. Vai ter bolsa, vai ter calçado. Vai ter bastante calçado, inclusive, hoje. Já deixa teu likeão e já se inscreve se você não for inscrito nesse canal. Ativa a sua notificação também, que não posso perder, de pedir pra você me ajudar por aqui. Ó, lancheirinha de criança. Lancheira não, né? Mochilinha de rodinha. Essa daí como se fosse uma marmiteirinha. Também achei fofa. Várias bolsinhas. Essa daí é uma mais molenguinha, assim, não tão estruturada. Uma outra também, nessa mesma pegada, com um setinho ali num verde. Olha aí, bem anos 2000, né? Direto dos anos 2000. Essa achei muito fofolete, ó. Uma pretinha pequenininha. Eu sou das mini bags, gente. Eu gosto de bolsa pequena. Eu não consigo usar bolsa grande. Não adianta. Eu só tenho bolsa pequena. Acho que vocês já perceberam, né? Pelos vídeos de looks, pelas minhas fotos no Insta. Enfim, eu não consigo usar bolsa grande. Deixo pra quem gosta. Aí, uma eco bag. Que mais? Ó, uma outra bolsinha. Achei muito fofinha essa daí. A alça dela tava um pouco estragadinha, mas era só trocar. Ó, toda de couro. Coloridinha e tal. Bem divertida. Abri pra vocês verem. Ela tava bem boa, assim, por dentro também. Só dar uma hidratadinha no couro, uma lavadinha, que ela ia ficar bem fofa. Aí, que mais? Ó, uma outra naquele estilo menos estruturada. Todo meio bordadinha, assim. Uma calça infantil perdida ali no meio do fardo. Para os amantes de Hello Kitty. Olha aí. Fofa, né? Que mais? Que mais? Ó, puxando. Vou ver esse fardo até o fim com vocês. E Snoop também. Sei que tem, né? Amantes de Snoop por aí. Da Colgate. Aí, uma meio praiana. Um estilo, assim, meio... Não sei. Com uns botões de coco. Uma carteira douradinha. Também tava bonitinha. Só dar uma hidratada. Uma outra carteira preta, assim. Que tava já pela hora da morte. Uma outra carteira no roxo. Essa daí, acho que era uma eco bag. Não entendi muito bem, ó. Pra você... Só que ela tava rasgada ali embaixo e tal. Eu acho legal pra levar as compras no supermercado. Uma mini bag bem mini mesmo. Essa daí não cabia nem o celular direito. Que mais? Carteiras. Outras eco bags. Essa daí era tipo uma marmiteira, sabe? Pra você colocar, ó. Eu sei que tem umas, assim, que vendem já com a marmita dentro. Achei legal. Ela tinha um zíperzinho, assim, pra você que trabalha, colocar sua marmita e levar. Acho show. Trabalha fora, né? Isso que eu quis dizer. Sei que trabalha fora, enfim. Começamos com os calçados. Uma sandalinha ali, que já mostrei. Tá? Aí, um sapatinho da Arezzo. Ups, quase derrubei. Tava em ótima condição. Só faltava dar uma lavadinha mesmo ali e tal. Ó, o par já tava logo ali. Aí, vocês viram o número. Aí, achei também uma sandalinha rasteirinha, né? Na verdade, da Coach. E também da Coach um tênizinho. Ó, pra quem gosta daqueles tênis, assim, que não tem cadarço, sabe? Bem gostosinho, bem confortável. Dona Coach também. Tava bem novinho, ó. Embaixo. Só dar uma lavadinha. Que ia ficar novinho. Esse daí também, um chuchu. Levei pra mim. Vou fazer um vídeo especial de como higienizar tênis. Só usando ele, ó. Da Keds. De couro. Lindíssimo. Pretinho. Maravilhoso. Depois, aguardem mais conteúdos com ele. Pras minhas melisseiras de plantão. Olha aí, mais um modelo. Eu encontro muitos modelos de melissa por aí. Gente, eu sei que tem muita gente que gosta. Eu não consigo usar melissa. Mas eu sei que vocês amam. Bom, o meu pé machuca em todas. Não adianta. Já tentei usar e não dou conta. A borracha não... Borracha não, né? O plástico, na verdade, da melissa. Não se acerta no meu pé. Rasteirinha ali... Rasteirinha não, né? Chinelinho de ficar em casa. Essa daí sim, uma rasteirinha da Via Marte. Aí, que mais? Mais sapatinho. Um mulezinho ali, da Dumont. Fui dando uma garimpada ali mesmo, junto com vocês. Esse daí da Arezzo, né? Pelo jeito ali. Pela estampa que tava meio apagada. Pelo que eu consegui ler, né? Anne Cunner. Esse aí achei a cor muito fofa. Tava bem bom, sabe? Esse sapato. Maravilhoso. Esse daí da Elos, ó. Um couro lindo. Uma cor linda. Eu amo esse marrom. Minha mãe levou pra Solar. Esse daí. Muitos aqui que eu vou mostrar, ela levou pra Solar. Não todos. Vocês sempre têm essa dúvida, né? Se eu levo ou não levo todos. Não, a gente não leva todos. Alguns aqui, a gente faz uma curadoria mais brava, assim. E daí, leva pra vocês. Ó, esse daí da Shoe Stock, também, lindíssimo. Essa rasteirinha também, muito bonitinha, ó. Toda cheia de estrazinho. Não tinha uma pedrinha faltando. Ela só tava um pouco amassadinha, né? Porque tava no fardo, ó. Mas tava bem novinha também. Embaixo era só dar uma lavadinha. Tava em ótimo estado. Adoro. Essa também, ó. Achei bem graciosinha, sabe? Não faz o meu estilo, mas era muito bonitinha. Tava novinha. Ai, esse muito fofo também. Mais um chinelinho de ficar em casa, ó. Bem novinho também embaixo. Achei muito fofo esses flamingos, assim. Tem a cor também, um rosinha com azul, bebê. Aí, ali naquela sacola que eu já vou começar a mostrar pra vocês, eram alguns que eu já tinha separado do fardo pra gente levar pra solar. Então, muitos que vocês vão ver aí, vão entrar na solar, ó. Como essa daí, que tava super nova. Da Marisa. Olha só. Gente, acredito que zero uso, tá? Essa daí. Porque embaixo ela tava, inclusive, até, assim, bem limpa. Muito linda também. Toda de brilhinho, strass. Minha mãe levou essa aí. Essa maravilhosa da Zara também vai entrar na curadoria da Solar. Não sei quando, tá, gente? Eu repito pra vocês. A gente leva tudo, mas como tem algumas outras peças na fila, não sei quando minha mãe sobe cada peça. Não sei qual o momento, né, em que essa peça vai entrar pra compra. Vocês sempre me perguntam também. Aí, Melissinha. Olha só que bonitinha. Essa também. Muito fofa, em cores bem coringas, né? Marronzinho, com preto e tal. Esse maravilhoso, ó. Ali naquela parte de trás a gente vai arrumar ele todinho, mas... Perfeito, perfeito. Assim, lindo. Tanto de cor, quanto de cor e tal, da Corelo. Que mais? Tênizinho. Esse minha mãe levou pra ela mesma. Tava tentando mostrar a marca ali pra vocês. Minha mãe adora esses tênizinhos, assim, pra usar no dia a dia. Dá pra enxergar ali, né? Que ela tá no pé, ó, com um azulzinho muito parecido com esse. Essa da Schutz também. Olha só que fashion. A plataforma tá super em alta agora de novo, hein? Já vou dizendo, ó. Essa daí também. Tava bem novinha, ó. Embaixo. Pouquíssimo usada. Com esse salto, assim, de animal print, meio... Um laranja, um... Enfim, um avermelhado. Sandalinha da Boteiro. Olha aí, gente. Embaixo, super nova. Um Air Max. Esse eu ia levar pra mim. Mas, no fim das contas, eu achei que ele tava, assim, muito rasgadinho na frente. Eu tava com medo dele já estourar o tecido todo. Sabe quando o tecido já tá comprometido que não tem jeito? Mas olha que dó. Perfeito, né? Essa maravilhosa, da Daslu. Minha mãe também levou pra Solar. Perfeita, né? Olha, que linda. Num preto, num 36. Essa da Via Uno também. Maravilhosa. Não sei se essa foi pra Solar. Não me lembro se minha mãe levou ou não. Linda. Só não fiquei com ela pra mim porque era num 34. E o calço 35 não serviu. All Star. Olha só. Muito lindinho esse também. Em ótimas, ótimas, ótimas condições. Ó. O lado ali tava só um pouco amareladinho. Era só passar a misturinha. Curadoria vai deixar ele novíssimo. Perfeito também. Aí, por último ali, já fuçando um outro fardo, eu achei essa sapatilha da Schultz. Gente, vocês não tem noção do brilho dela. É uma coisa meio furta-cor, meio holográfica. Minha mãe levou também. Não sabe se vai ficar pra ela, se foi por na Solar. Mas é maravilhosa. Maravilhosa. Voltamos pras roupinhas. Ó. Mais umas pecinhas que eu encontrei num fardo e deixei separadinho ali. Richards. Olha só. Que linda também. É uma túnica. Num animal print. Mas assim, tão chique. Eu achei, sabe? Não é muito chamativo e tal. Tem essa amarração assim na cintura pra deixar a cinturada. Dá pra você usar em várias ocasiões. Esse levei pra mim. Depois mostro pra vocês no vídeo de comprinhas. É da Handbook. A etiqueta tá um pouquinho comprometida ali, mas dá pra ler legal. Vou ter que fazer algumas coisinhas de curadoria nele. Uma costuradinha ali, enfim. Mas vai ficar show. Calça jeans também. Essa daí minha mãe levou pra Solar. Olha que maravilhosa. Do jeito que eu amo. 36, tá? Bem alta a cintura. Esse jeans lindo, claro. Com uma barra destroyed ali. Enfim. Do jeito que eu amo, gente. Aquele jeans assim, precisa levar mesmo, tá? Não sei quando eu entro em curadoria. Talvez na semana que vem. Mas digno de vocês levarem. Essa camisetinha achei gloriosa. Bem do meu estilo. Da Jessica City. Ó, de... Era como se fosse um tricôzinho, assim. E aí ela tinha um babadinho ali na parte da manga. Muito fofa. Muito gostosinha. Ótima pra usar no dia a dia. Muito meu estilo. Adoro usar blusinhas assim. Com aquele estilo de jeans ali que passou, sabe? Cintura alta. Enfim. Botar um tênizinho. Você vai me ver sempre assim no dia a dia. Ó. Esse daí é chiquérrimo, ó. Das Salinas. Com a etiqueta da loja. Tá? Mais uma peça, assim, que eu encontro com etiqueta. Era como se fosse uma saída de praia. Esse daí, ó. Manguinha longa e tal. Estará na solar também. Em algum momento. E aí na barra, ó. Tem também uma parte pra você fazer uma amarração. Calça de alfaiataria. Muito bonitinha. Essa também, ó. Numa cor bem coringona. Era uma flare. Olha lá. Com esses detalhes, assim, né? De drapeadinho ali no bolso. Na parte da frente. Na parte de trás era mais tranquilo, ó. Não tinha bolso, nada mais lisinha. Esse shortinho também muito fofinho. Ó. A parte de trás. Ali tinha uma escrita ali na parte do bumbum. Aquela camisa que eu já tinha separado com o strass. Só joguei ele na pilha que a gente ia levar. Esse vestidinho, gente. Ele acabou não vindo. Eu ia levar pra mim. Mas eu acabei de ver que ele não veio na minha sacola. Mistérios, mistérios. Eu achei que ele ia vestir tão bem. Que pena que não veio. Eu acho que eu devo ter me esquecido dele. Sei lá. Eu acho que ele ia ficar lindo no corpo. Com esse decote nas costas. Uma pena, uma pena. Quem sabe eu não ache ele de novo por lá. Mas muito difícil. Essa calça também num couro fake. Minha mãe também levou pra solar. Ela vai vestir lindamente, tá? Vai deixar um bumbum lindo. Também tem cintura alta. Linda. Esse daí achei super diferente. Fiquei pensando se levava, se não levava. Mas daí, não sei. Não gostei dessas tiras na lateral. Essas fitas, sabe? Se fosse só estampa ali de strass, eu ia levar pra usar como se fosse uma saída, assim. Pra usar com uma segunda pele embaixo, sabe? Não sei se vocês entendem. Tipo uma hot paint na praia. E aí, tô mostrando mamãe, né? Que mamãe finalmente apareceu essa semana pra garimpar comigo. Que anda corrido no trabalho dela. Enfim. Aí, fomos juntas essa semana. Shortinho da John John também estará na solar. Tão vendo que tô avisando, viu? Várias pecinhas daqui. As que eu não aviso é porque a gente não levou. Não são todas as peças que eu mostro no vídeo que a gente leva. Canal. Essa também foi pra solar. Muito lindinha essa camisa também, tá? Ó. Eu acho que é um animal print isso. Não sei. Aí, tinha esse detalhe verdinho, assim, na gola. Ela é bem graciosa, bem romântica. Essa da Brooksfield acabou não indo pra solar. Maravilhosa, mas, infelizmente, ela não tava numa curadoria legal pra ser feita. A barra dela já tava... Tinha uma parte ali atrás que tava meio rasgadinha, desfiada. E peças assim a gente não leva pra vocês. A gente só leva em perfeitas condições. Essa camisetinha também, a gola tava um pouquinho, assim, estirada. A gente não levou. Mas olha que bonitinha a estampa, né? E aí, também, um macacão. Fugiu da minha cabeça. É, gente. Grava vinte e poucos minutos de áudio. Eu gravo dois áudios hoje, né? Dois vídeos, mais ou menos, de vinte minutos. Não é fácil. Vai falhando a cabeça da bloqueira. Olha só, uma sainha. Essa aí eu achei muito fofa, tá? Ó, bem basicona atrás. E daí, na frente, com esses botões, assim, nela toda. Bem bonitinha também. Essa, naquele estilo polêmico, ó. Parte de trás meio plissadinha, assim. Bem curtinha. Cintura baixa. Young Connection. Nessa daí. Olha lá, mostrando pra vocês. Bem daquelas que voltou à moda agora, né? Essa calça, eu achei belíssima, gente. Só que ela tava muito manchada. E não tinha jeito. Ai, se eu não tivesse, fiquei tão triste. Eu ia ter levado pra mim. Ela é meio cargo, assim. Um jeans bem grosso, daqueles bem vintage. Fiquei bem triste que ela tava muito, muito, muito manchada. Mas eu, assim, tava apaixonada por ela. Essa da Poo era um shortinho. Essa pecinha. Olha lá. Bem novinha também. Eu acho que minha mãe levou pra solar. É num tamanho 42, tá? Muito lindo jeans esse shortinho. Calça da Abercrombie & Fit. Essa daí levei pra mim. Depois mostro pra vocês. E agora é o momento chegado do vídeo. Que você me ajuda. Enviando pra um amigo. Se inscrevendo se você não for inscrito. Ativando a sua notificação pra você não perder o próximo vídeo. Enquanto isso, vou tomar o meu laicão. Ops, não. Pera, vou tomar o meu sucão. Porque o laicão você vai deixar pra mim. E a gente se vê na semana que vem. Beijo!